Dá só uma olhadinha aí no terno. Tá bonito, né? Você que é advogado, você que é executivo, todo homem precisa ter terno no guarda-roupa, né? Olha, um terno forrado, de qualidade, microfibra japonesa, gabardine tropical, são esses os tecidos dos ternos aqui da Colombo Ponta de Estoque. Quanto é que você paga por cada terno? R$ 99,90. Eu não tô brincando não, gente. Mas somente nas lojas Ponta de Estoque da Colombo. São oito lojas. O que acontece? Mudança de coleção. Então eles pegam todas as mercadorias de todas as lojas e colocam nessas oito lojas que é a Ponta de Estoque da Colombo. Então você só vai encontrar esse preço, essa mercadoria que eu tô mostrando pra você nas oito lojas Ponta de Estoque. Eu vou passar o endereço já, já. Sapato. Vamos mostrar sapato? Essa cor vai usar bastante agora, já está usando. Sabe quanto? R$ 29,90 você compra o sapato. Essa parte aqui, camisa social também. Todos os dias, homem, você tá trocando de camisa. E você sabe que no seu trabalho você precisa estar bem vestido, né? O cartão de visita, você precisa caprichar no visual, sim. Aqui, olha, uma camisa social, uma calça jeans, uma calça em sarja, uma malha como essa aí, malha de lã que você confere. A R$ 19,90 a peça na Ponta de Estoque da Colombo. Aqui, olha, tem mais barato ainda. Camiseta polo. Se você quiser, aqui a bermuda, você encontra em sarja. Olha só essa outra aqui também. Camiseta polo, já disse. Camisa social, manga longa, manga curta. O colete a R$ 9,90 a peça. É loucura da Colombo pra você. Você não pode perder. De segunda a sábado, das 10 às 22 horas. E domingo, das 12 às 20 horas. Onde você encontra Colombo Ponta de Estoque. Shopping Fiesta, SP Market, Butantan, na Avenida Paulista, 664 com estacionamento. Tem mais lojas de Ponta de Estoque. E eu vou passar um telefone pra você ligar e pegar o endereço 209-5471. É Colombo Ponta de Estoque caprichando nos preços pra você.